Olá pessoal, eu sou a professora Arena Linhares, professora de Direito e Processo do Trabalho do Gran Cursos Online e estou aqui para trazer uma dica rápida e importantíssima para vocês sobre o assunto do momento, honorários periciais. O artigo é o 790BB maiúsculo da CLT e falaremos também da ADIM 5766. Bom, quem é que paga? Honorários peri... Olá pessoal, eu sou a professora Arena Linhares, professora de Direito e Processo do Trabalho do Gran Cursos Online e estou aqui para trazer uma dica importantíssima para vocês. O tema é honorários periciais. O artigo é o 790BB maiúsculo da CLT e falaremos também da ADIM 5766, dos impactos dessa ADIM, no tema honorários periciais. Primeiro, quem paga honorários ao perito aqui no processo do trabalho? O examinador explorará essa questão assim, paga honorários para o perito a parte sucumbente na demanda? Não. Na perícia? Não, definitivamente não. É a parte sucumbente na pretensão. É a parte sucumbente no pedido que levou à produção da prova pericial. Logo, para identificar quem deve pagar os honorários ao perito, você deve primeiro localizar qual foi o pedido em razão do qual foi produzida a prova pericial. Por exemplo, pedido de adicional de insalubridade por causa dele foi produzida a prova pericial. O próximo passo é olhar como ele se saiu na sentença. Ou seja, assim eu identificarei quem foi a parte sucumbente que perdeu o pedido que levou à produção da prova pericial. No nosso exemplo, quem perdeu o adicional de insalubridade que levou à produção da prova pericial. De olho na sentença, eu vejo que o pedido foi julgado improcedente. Logo, quem perdeu foi o reclamante. Ele pagará os honorários ao perito. Porém, se ao observar, ao olhar para a sentença, eu vejo que o pedido foi julgado procedente, o reclamado foi condenado, o reclamado perdeu, sucumbiu, então ele deverá, ele pagará honorários ao perito. Ele é quem pagará os honorários ao perito. Salvo ser beneficiário da justiça gratuita. Guardem o seguinte, a parte beneficiária da justiça gratuita não paga honorários periciais. Não. Esse é o entendimento do STF na ADIM 5766. Claro, inconstitucional a exigência de pagamento de honorários periciais pelo beneficiário da justiça gratuita. Então, quem pagará o perito nesses casos? O perito não pode ficar sem receber? Nesses casos, quem pagará os honorários do perito será a União. A União pagará. Guarda isso. Ainda sobre honorários periciais, é importante que você saiba que eles podem ser parcelados, que os honorários não são fixados de acordo com a cabeça do juiz, mas sim de acordo com uma tabela do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e, principalmente, devem guardar que o juiz não pode, que é ilegal a exigência de depósito prévio de honorários periciais. Cabe mandato de segurança, você lembra disso? Cabe mandato de segurança contra o ato do juiz que exige o depósito prévio dos honorários periciais, que condiciona a produção da prova pericial ao depósito prévio dos honorários periciais. Se o juiz assim o fizer, você poderá impetrar mandato de segurança contra o ato do juiz visando a produção da prova pericial sem o depósito prévio dos honorários periciais. Então, honorários do perito é um tema verdadeiramente importante para nós. Guarde, então, que beneficiário da justiça gratuita não paga honorários periciais, que eles podem ser parcelados, que eles são fixados pelo juiz de acordo com a tabela do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que no lugar do beneficiário da justiça gratuita, quem pagará os honorários do pobre perito é a União, e que quem paga os honorários do perito é a parte sucumbente do pedido que levou à produção da prova pericial. Certo? Pegaram essa dica? Eu convido vocês a curtirem o vídeo, a compartilharem a dica e a seguirmos aqui no canal para mais dicas como estas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.